Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à lição da Escola Sabatina, que tem um título essa semana, As Sete Trombetas. Ontem nós percebemos que um dos significados das trombetas é que Deus já interveio nesse mundo e que o céu não é inerente ao nosso sofrimento, o meu e o seu. E nesse dia, domingo, nós precisamos falar sobre o significado teológico das trombetas. Se você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 8, 3 a 5, você vai ver uma cena bem interessante, onde o sacerdote chega no altar de incenso. E esse incenso representa as orações dos santos. Quando o sacerdote entra no altar, na parte, começa a fazer os serviços, esse incenso representa as orações do povo de Deus, ou seja, do povo santo. Um segundo ponto é que as sete trombetas são os juízos de Deus sobre a humanidade, em resposta às orações dos oprimidos, ou seja, Deus está atento a tudo o que acontece. Então, as orações dos oprimidos Ele ouve, e esses são os juízos de Deus sobre a humanidade. E o terceiro ponto é o fato de que o anjo joga na terra, significa que os juízos das trombetas caem sobre os habitantes da terra. E isso também significa o fechamento da porta da graça. Nós sabemos que a porta da graça vai se fechar. E sabemos que haverá juízo também sobre a terra. E talvez nós possamos ter hoje mais um momento com Deus. para pedirmos mais uma vez para que Deus nos salve, para que Deus possa estar conosco, porque sabemos que o juízo virá, e todos nós vamos passar pelo juízo. Mas o mais importante é sabermos que existe um Deus que está de braços abertos esperando por nós, e Ele vai dar o perdão para mim e para você também. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Querido Pai, nós sabemos que um dos significados teológicos das trombetas é o Teu juízo, Senhor. Naqueles que realmente não vão acreditar em Ti, naqueles que realmente Te deixaram. Mas esse é um apelo para nós hoje, para que nós voltemos ao Senhor, e possamos fazer uma nova aliança contigo. Nós oramos com a certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém.